Eu queria começar já assim, com uma parada que eu vi recentemente na internet É uma perguntinha que é bem daquelas, né viada? Tipo assim Daquelas boas que a faz responder É sobre, quando a gente tá num relacionamento, deixando claro que os três aqui Você tá ainda com o seu, é noivo, né Mara? Claro, Arthur não Arthur, Arthur Mil Grau, essa pessoa, você já tá triste se você tivesse terminado, né? Que a sua energia mostra que você ainda tá com um relacionamento Os três aqui vivem um relacionamento Então, é, porra, é legal citar isso antes de mais nada E por isso que é legal opinar sobre esse assunto que eu vou falar Qual que é a opinião de vocês dois, começando até pela Mari dessa vez Com relação ao parceiro ter amizade com sexo oposto Por exemplo, seu noivo, Arthur é noivo mesmo? Vamos falar marido, namorado, noivo, Arthur Ele ter amizade com mulher, estando num relacionamento com você sério pra casar ali, né? Que o noivo já é E só que assim, sair com essa amiga sozinha, essas coisas, existe um limite Ou você não acha legal ter amizade? Qual que é a sua opinião, Mari? É óbvio que nós podemos ter amizade com sexo oposto Só que quando você está dentro de um relacionamento Não tem motivos que me façam ter uma amizade que ela é proibida chegar perto do meu noivo Então se você está dentro de um relacionamento, por que não incluir a sua amizade no seu relacionamento? Não é que não pode ter amizade, mas amizade íntima Onde você só tem a relação ali com seu amigo, mocinha Cara, homem é homem E eu falo, não duvide da masculinidade de um homem E gente, vocês não fazem ideia de quantas perguntas eu recebo de como conquistar a minha amiga Me apaixonei pela minha amiga Como que eu faço? Então, por que? As duas pessoas se conectam ali No início, talvez, por N motivos Não intencionalmente, de uma forma primária ali Vamos ficar Não, somos amigos Só que essa conexão, esse envolvimento, essa convivência Começa a fazer sentido Então em algum momento Um dos dois vai começar a falar assim Pô, essa pessoa está sempre comigo Essa pessoa é parceira Essa pessoa gosta das mesmas coisas do que eu Então em algum momento, alguém vai sentir atração por alguém Só que a atração é uma espontânea O que você faz a partir dali é que é outra coisa Então sim, você pode ter uma amizade Desde que você inclua o seu parceiro Ou sua parceira nessa amizade Tipo assim, esse lance de Ah, sei lá, vai fazer uma social Uma festinha em casa Um aniversário, a pessoa está junto Mas está todo mundo junto, né? O marido Você ia concluir, Mário? Não Não, é isso Você pode ter uma amizade Desde que você inclua o seu parceiro O seu companheiro nessa Querer fazer questão Ainda mais quando você vê a mulher Fazendo questão de Não, é meu amigo Vou sair com ele Porque é momento nosso Meu amigo, pode desconfiar Abre o olho Consegui Então, eu acho que não, cara Tem amigo que você pode dormir pelado junto Que não vai acontecer nada Eu durmo com todas as minhas amigas, assim Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus Estou meio leve susto Cara, o que acontece? Falei, Mário Ele não vai me coetar agora Não acredito que ele vai fazer isso Será que eu finge que eu concordo? Ou será que eu tenho opinião? Cara, é como a Mari disse Desde que você inclua o seu parceiro ali Na amizade está tudo certo Porque sempre vai haver esse lance da identificação Então, tudo bem Pode ser uma amizade que surgiu pelo profissional Que é natural Mas tem que incluir Tudo que é transparente é legal É gostoso E você não tem que privar também o seu parceiro de ter amizade, não Com certeza Agora, imagina A mulher está lá, tem um amigo Aí ela começa a falar das intimidades dela Falar sobre sexo com o homem Cara, homem Você acha que ele vai gostar disso assim? Aí o amigo está lá assim Não me conta mais Pelo amor de Deus Você está instigando a imaginação desse homem Não, mas ele é um homem que respeita, tá? Mas ele é homem E eu não estou dizendo que mulher também não tem desejo Óbvio que tem Só que o homem, ele tem um instinto sexual Mais primitivo, mais forte, vamos dizer assim Então isso vai instigar esse cara Não tem essa Então assim Bota o freio Pisa no freio Esse instinto mais forte da sexualidade É tudo a ver, provavelmente, com a testosterona Ser no talo Pra mulher não existe amiga Existe suspeita Pra mulher não existe amiga do namorado Do marido Existe suspeita Ela, não, tudo bem Amiga Mas ela está sempre aqui, ó Esperando só a mancada Entendeu? É verdade É que tem um negócio Porque eu comecei com isso Porque tem muito disso mesmo Das pessoas falarem assim Ah, amizagem entrou a minha mulher Eu devo ter comentado com vocês dois também Mas é legal Porque às vezes Vocês voltando aqui Muita coisa pode ter mudado Até na cabeça Ver experiências diferentes Nessas paradas Ei, pare de perder tempo Faça como muitos E ganhe dinheiro agora Com o YouTube, Instagram E outros sites Garanta já o treinamento mais completo da internet Pra você criar seu negócio online E faturar muito Mesmo sendo completo iniciante E sem saber investir É o primeiro link aqui embaixo Na descrição E aí